E a Epi Santo André é o lançamento mais aguardado do ano, o produto é perfeito e a gente vai te contar. Primeiro porque são quatro opções de plantas, né Eliseu? Isso mesmo, quatro opções de plantas, 47 a 62 metros, com dois dormitórios, suíte e o terraço gourmet. Além disso, nós temos uma vaga coberta livre. É isso mesmo, é fantástico, gente. Aqui é pertinho de tudo. Pra você ter uma ideia, na divisa com São Caetano tem SESI, tem SESC, tem supermercado Sonda e todo o comércio que você precisa pra viver muito bem. Agora, área de lazer. São mais de 20 itens pra você escolher. Tem piscina e muito mais. Agora, quantos diferenciais? Isso mesmo, nós temos aqui a Praça do Fogo, o Redário e o Espaço Gamer Influencer. Uma das novidades que o incorporador traz pra você. Exatamente, e foi um sucesso de pré-lançamento. E aproveita porque tem tabela promocional. Vem visitar o decorado que tá belíssimo, você vai se encantar. Fica aqui na rua, Isabel. Número 303. É isso mesmo, Vila Palmares em Santo André. Aproveita, é oportunidade, é IEP Santo André. A gente te espera aqui. Vem.